Oi! Hoje a gente vai começar aqui uma série nova sobre massoterapia. A gente tá aqui na Vila Butantã, que é um lugar muito legal, que é um shopping de containers, tem várias coisas legais, inclusive muitos food trucks deliciosos aqui, que fica lá, que depois a gente dá uma passadinha lá pra comer. Hoje a gente veio aqui porque eu sou a favor de tudo que seja saudável, que vai trazer aí paz mental, vai trazer benefícios pro nosso corpo, seja aí pela alimentação saudável, seja pela prática de exercícios físicos ou inclusive pela massoterapia, que é o que a gente vai fazer hoje. Eu sou uma pessoa totalmente crua em massoterapia, eu nunca fiz massagem na vida. Então eu tô aqui um pouco receosa, com um pouco de medo de sentir dor, mas não sei o que eu vou achar. Então a gente vai até a pessoa que vai saber explicar melhor pra gente o que é isso, porque eu não sei nada. Então bora lá! E chegamos! A gente vai ter aqui no Spy in Box, se lembre, na Vila Butantã. A gente chega aqui, já tem aquela sensação de paz, com um cheirinho gostoso, um barulho de água e a gente encontra o Cris, a pessoa responsável que vai me dar a minha primeira massagem da vida. Que responsabilidade, hein, Cris? Estou em boas mãos, sem certeza. Pode entrar, fica à vontade! E hoje o Cris vai fazer em mim a quick massagem. Durante a massagem ele vai explicando do que que se trata, porque eu também não sei o que que é, só quero saber se eu vou gostar. Vou gostar? Vai sim! Então vamos ver o que que vai ser isso aí. No quick a gente combina a técnica de shiatsu, combina a técnica de yama, que é amassamento, combina alguns deslizamentos também, tudo isso pra ajudar a circulação sanguínea entre as fibras musculares e eliminar esses, quando for o caso, né, esses nós que a gente tem de tensão, que é a tensão que fica acumulada, as fibras ficam presas umas nas outras e a gente sente esse peso mesmo, essa tensão, né. Quick massagem é uma adaptação, né, essa cadeira foi projetada pra isso, pra atender a executivos que precisavam de uma massagem, precisavam de um relaxamento, mas não tinham muito tempo pra isso. Então, essa cadeira foi criada, foi projetada em uma posição que remete a uma posição que os orientais recebiam massagem antigamente, já é uma posição que propicia o relaxamento, né, a gente já tá disposto de uma forma que não precisa esforçar a musculatura de nenhuma caixa do corpo e atingindo pontos específicos do corpo que propicia o relaxamento, né, são pontos que a gente consegue liberar a musculatura da pessoa, então a gente trabalha principalmente com a musculatura paravertebral, a musculatura escapular, e dependendo do caso, né, faz massagem na cabeça também, nos braços, né, nos antebraços, e em alguns casos dá até pra fazer a massagem nas pernas também, na própria cadeira de quilos. Cara, se eu disser que eu amei, é pouco pro que eu achei, não tem palavras pra escrever, olha, mãos de ouro, você que nunca experimentou, sério, faz isso por você, vem cá experimentar uma vez, eu vou botar aqui o endereço pra você vir aqui, se dar isso de presente, a que você é bem recebido, não só no carisma, né, mas também por boas mãos, bons profissionais que sabem como cuidar do seu corpo. A gente vai se ver de novo quando, Cris? Na próxima massagem, né? Então até lá!